Noite Alta O teu cantor Revelando a lua e rosa A história dolorosa Desse amor Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual de luz e falenas Andam tantas ao luar Todo o astral ficou silente Para escutar O teu nome entre as indichas As dolorosas queixas ao luar Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Não me escuta está dormindo Até a próxima Obrigado.